Música Centenas de pessoas participaram nessa quinta-feira da inauguração da 31ª Festa Nacional da Uva em Caxias do Sul. Em seu discurso na abertura do evento, o presidente da festa, Edson Nespolo, destacou a união da comunidade para sua realização. Nasceu feita a muitas mãos e continua sendo feita da mesma forma. Na real, a festa se faz com o desassombro e comunhão de atitudes voluntárias em favor de um meio maior. Na festa da uva, não tem partido, não tem paixão para um lado ou para outro. É interesse comum de estar acima de tudo. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, e o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rosseto. O governador José Ivo Sartori lembrou da força dos imigrantes da Serra Gaúcha. Precisamos da coragem, da ousadia e do exemplo dos nossos imigrantes. E assim como eles se uniram na dificuldade, somarmos forças para reorganizar o nosso Estado. Sem nunca esquecer de plantar a semente da fé, como as que os nossos imigrantes espalharam em nossas terras para colher o desenvolvimento que queremos. Após a cerimônia, Sartori visitou os pavilhões da 25ª Feira Agroindustrial e o da Agricultura Familiar. À noite, ele assistiu ao desfile cênico musical realizado na Avenida Plácido de Castro. A 31ª Festa Nacional da Uva acontece até 6 de março.